Essas são as novas plantas que vão ficar no quintal. O nome delas é pata de elefante e tem 14 delas. E aí vão ficar duas em cada vasinho desses. Eu vou soltar cada uma delas para ficar que nem essa aqui. Enquanto isso, vocês vão ver um pouco dos animais aqui. Oh, 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 oh. O que é isso? 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 O que é isso?